Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa que eu gosto muito de fazer porque é um programa de utilidade pública. Você pergunta, você tem alguma dúvida a respeito de qualquer um dos temas que nós tratamos aqui no programa e a gente sempre tem alguém que vai responder para vocês aqui no programa também. Tudo isso graças à equipe técnica e à equipe diretiva da TVE que nos permite levar até vocês, eu aqui na minha casa e o entrevistado lá no escritório dele, eu aqui no meu escritório, ele no dele e nós vamos fazendo o programa ao vivo levando para vocês o que é de melhor e as respostas mais positivas a respeito de qualquer coisa que diga, cujo assunto se refira aos direitos que nós temos. Está bem? Então está. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, é isso que está aí na tela. Podem mandar as perguntas que nós vamos receber, só não prometemos responder no mesmo dia, porque elas às vezes vão se acumulando aqui. Vocês podem mandar as perguntas também por WhatsApp e vocês sabem que mandando a pergunta por WhatsApp ele sempre vai chegar aqui e nós sempre teremos acesso a elas. Agora tem também um novo dispositivo, é o nosso telefone, você pode usar o telefone assim ó, nessa posição. Você usa o telefone, grava um vídeo e faz a pergunta que bem entender sobre qualquer assunto do consumidor em pauta, então vocês já sabem como é que é. Perguntem, não precisa se arrumar muito, não precisa botar perfume nem nada, mas vocês ficam bem bonitinhos, eu tenho certeza absoluta aqui no telefone. Esse programa é vivo também no Facebook. Quem tem uma página no Facebook é só acessar o endereço que está aí na tela. Vocês acessam esse endereço e assistem o consumidor em pauta em qualquer lugar da cidade, que vocês estejam no ônibus, na lotação, esperando o médico, na parada do ônibus, qualquer lugar vocês podem assistir ao consumidor em pauta. Agora, se vocês quiserem esperar um ou dois dias, assistem nesse endereço que nós estamos colocando aí, que é o endereço do YouTube. Vocês podem assistir também o consumidor em pauta aí no YouTube. Agora, se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito do que foi dito no programa de hoje, vocês amanhã, sete e meia da manhã, estão convidados a assistir a reprise desse programa e daí vocês prestem bem atenção em tudo o que foi dito aqui. Tá bom, minha gente? Então vamos lá. Vamos lá, porque eu converso muito aqui quando chego e as pessoas até já reclamaram de mim. Olha, eu estou conversando demais. Mas o que eu vou fazer? Eu tenho que dar as explicações, né? E hoje eu estou conversando demais. Quem vem hoje para tratar de direito comercial aqui no programa é o representante da Fortus Group, diretor executivo da Fortus Group, que é o João Custódio. Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. Sempre é um prazer muito grande estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento, prestando serviço para a sociedade. É verdade. E a gente presta um serviço aqui que realmente é fantástico. Toda vez que vocês aparecem aqui, vocês esclarecem muito a respeito das coisas que dizem. Como, por exemplo, hoje o João Custódio vai tratar de mercado de trabalho na pandemia, que durou todo o ano de 2020, está durando agora durante o ano de 2021 e sabe lá Deus quando vai terminar. Tá bem? Então vamos lá. A primeira pergunta é da dona Natália de Florianópolis. Ela quer saber como está esse movimento de contratação de mão de obra neste ano de pandemia, neste segundo ano de pandemia, né, dona Natália? E daí, João? Boa noite, boa noite, Natália. Até acho importante destacar que com o programa ele pode ser assistido pela internet, pelo Facebook, então tu vê pessoas de outros estados também participando e mandando perguntas e nos deixa muito felizes que nós estamos aí tendo pessoas de outros estados. Bom, dona Natália, em relação ao movimento da mão de obra, no processo de contratação, né, de novembro para cá nós vimos uma retomada das contratações, né, muitas empresas estavam com vagas internas, mas estavam esperando uma retomada, um pouco da economia, uma melhora, né, e a gente viu essa melhora, assim, até agora, primeira quinzena de fevereiro, a gente viu um aumento do número de vagas, né, claro que agora, com a questão das coisas ficaram um pouco mais difíceis, né, não só no Rio Grande do Sul, mas também em um estado, o seu estado foi em Santa Catarina, mas também em todo o Brasil, e é um problema mundial, mas no nosso caso, especialmente, estamos um pouquinho mais, mais difícil a situação no momento, né, então a gente já viu já uma redução de abertura de vagas, o que o pessoal acaba esperando, né, como é que vai, como é que vai se comportar o mercado, após esse período, as pessoas no início ficaram um pouco mais confiantes, com o início das vacinações, né, mas, infelizmente, com o agravamento do número de casos e com até o fechamento do comércio, de alguns segmentos, acabaram com que as vagas, novas vagas, ficaram temporariamente, acredito, né, espero que temporariamente fechadas, mas logo, logo vai retomar o que era antes, esperamos. A dona Camila, João Custódio, ela não mora fora do estado, mas mora bem na divisa, ela mora em Torres, então, ela quer saber o seguinte, quais setores estão mais demandando profissionais? Varejo, digital, saúde, educação à distância, logística, qual desses setores, ou todos eles, que estão demandando mais, João? Bom, boa noite, dona Camila, de todos, a nossa praia mais bela aqui do Rio Grande do Sul, há alguns segmentos que foram favorecidos, né, pela pandemia, né, pela mudança de comportamento, né, de consumo das pessoas, tem segmentos que acabaram crescendo, né, essa questão do segmento de logística, né, que com a questão das compras online, né, e das compras por telefone online, então, acabou-se que muitas compras acabaram sendo feitas dessa modalidade, e que se exige um processo de entrega, né, então, aumentou, melhorou, aumentaram muitas vagas do segmento de logística, né, de, nessa área, nessa área. Na área de TI, na área de tecnologia também, continua muito forte esse segmento com vagas, com distante dificuldade de achar profissionais com formação nessa área de experiência, para serem fechado vagas, né, na área de alimentação, a gente vê muitos supermercados, supermercados também aumentaram, a gente vê muitas inaugurações de supermercados, né, de mercados, supermercados, redes de supermercados de Santa Catarina, inclusive, que estão vindo para o Estado, que estão, está aquecido, né, e outros empreendimentos gaúchos também, que estão abrindo novas lojas também no nosso Estado, e isso tem surgido, tem impactado positivamente o mercado profissional nessas áreas. Na área da saúde, toda a cadeia da saúde, de uma maneira geral, também foi impactada positivamente, né, claro, tirando nos momentos em que há um lockdown, há um fechamento, assim, as pessoas acabam não indo muito em consultas, ou até não podem ir em consultas, às cirurgias também, que acabam sendo represadas, então é um período que, momentaneamente, acaba caindo, né, mas, de uma maneira geral, o segmento da saúde também tem crescido, né, e também tem, como muitos segmentos, se reinventado, né, especialmente no segmento da saúde, a gente vê um crescimento muito grande da telemedicina, número de atendimentos, inclusive agora com a Covid, muitas consultas, consultas muito exitosas, também é uma forma diferente de atender o paciente, então também o mercado, o mercado continua crescendo e se reinventando nesse momento. João, vocês admitem que aí na Fortus, por exemplo, onde tem um cem número de trabalhadores, muita gente vai ficar em casa trabalhando e vocês continuarão bancando essas pessoas em casa? Não, na verdade, eu acho que, desde 23 de março de 2020, né, nós estamos no modelo de rodízio, onde 70%, 75% da equipe está home office, né, nossa atividade, felizmente, algumas atividades, como a nossa, que são áreas mais administrativas, né, a gente tem essa facilidade de continuar, tem essa possibilidade de continuar trabalhando de casa, então a gente tinha uma preparação e um suporte técnico da área de TI que propiciou que o pessoal pudesse continuar trabalhando normalmente de casa, então aí a nossa ideia é que, provavelmente, esse modelo de uma maneira talvez diferente no futuro, por mais que a gente continue, pelo menos, com a parte da equipe ainda trabalhando no home office após a pandemia. Pois é, isso aí é muito importante, vai mudar a vida da gente toda, aliás, já está mudando desde o ano passado, tem muita coisa que a gente não nota, mas a vida da gente está mudando, aos pouquinhos, aos pouquinhos... Acho que também, Major, isso não está mudando e nós estamos testando a nossa capacidade de adaptação, né, todo mundo está se adaptando forçadamente a uma nova forma de convívio, de relacionamento, de trabalho, né, então estamos sendo muito testados, uma das grandes capacidades de nós humanos é essa inteligência e essa capacidade de adaptação. Pois é, o senhor Anderson mora aqui em Porto Alegre, ele pergunta, quais as dificuldades para as empresas contratantes? Existem algumas dificuldades, doutor João Custódio? É, o que acaba acontecendo, assim, que como de uma maneira geral, como a gente comentou há pouco, tem segmentos que foram beneficiados, né, que foi uma nova forma de consumo, mas de uma maneira geral, houve uma redução das receitas das empresas, né, então fez com que também o valor proposto de salário também acabou caindo um pouco, dá um som a um fato, né, e também um fator também como tem, às vezes tem vagas, né, importantes, mas as pessoas também estão com receio daquelas vagas em que a pessoa não tem alternativa de trabalhar de forma remota, né, e que ela tem que vir para a empresa e trabalhar, então as pessoas também, algumas pessoas estão esperando esse estágio do Covid passar, aumentar o número de vacinados, para também procurar oportunidades. Temos, sim, o aumento do desemprego, mas também tem pessoas que estão optando nesse momento, aquelas que têm essa condição, né, estão postergando a reentrada no mercado de trabalho por uma questão de receio, de medo e compreensível também de participar de entrevistas, hoje a maioria é online, mas aquelas que são, a vaga em si é presencial, então algumas pessoas estão deixando para o segundo momento. A Dicanor, ela pergunta, e eu acho que é uma pergunta bem, bem exatamente feita no momento certo, para os candidatos a vagas, está mais fácil ou mais difícil enfrentar uma entrevista à distância e a fortes, como tem um RH muito forte, por favor. Desculpe, eu não escutei o nome da telespectadora que mandou a minha mensagem. Anoas. Dona Eduarda. Eduardo, boa noite, Dona Eduarda. Realmente, sim, alguns candidatos estão com um pouco de receio, né, até alguns, inclusive, acabam não comparecendo na entrevista, e a gente acha que parte um pouco pelo medo, né, pelo desconhecido, pelo não estar habituado, né, mas a gente fala que o importante é não ter esse receio, de ter essa preparação, se preparar da mesma maneira que é uma entrevista presencial, né, claro que alguns cuidados devem ser tomados, né, de cuidar com a questão do ruído, avisar a família para não ser interrompido, pedir também se tem mais pessoas em casa para que não utilizem equipamentos eletrônicos que utilizam a internet e acabam baixando a velocidade da internet, né. É importante também se preparar, inclusive, como se fosse uma entrevista presencial, inclusive com a roupa, assim, adequada, né, mas o mais importante mesmo é a questão da pessoa ter, ser sincera e ter clareza no transmitir as informações. Pois é. Tem muita gente que pensa que se arrumar tudo, chegar lá todo elegante, todo bonito, você vai contar o ponto. Conta até por aí, né, hein, João? Não, não, o importante é ter, assim, sinceridade, clareza, né, também é importante, assim, a gente fala, não só no live presencial, mas a pessoa também pesquisar um pouquinho se ela tem alguma informação do nome da empresa, né, que ela também faça uma pesquisa prévia, né, da empresa, como é que a empresa trabalha, quais são os produtos, né, se informar um pouquinho mais, que também acaba ajudando ela na entrevista. O senhor João Manuel, João Manuel, é o nome dele, mora na cidade de Gravataí. Ele diz o seguinte, diante dessa nova realidade, o que é recomendável aos candidatos? Quais os conselhos que a Fortus daria para os candidatos a uma vaga nesse momento? Boa noite, senhor João Manuel, obrigado pela pergunta, né, mesmo com a retração do mercado de trabalho, por conta do cenário de incerteza, né, tem muitas oportunidades disponíveis ainda, né. O importante é manter-se atualizado, né, pegar esse momento aí em casa e tem muitos cursos gratuitos online, então, continuar estudando, se preparando é importante, manter atualizado o currículo, manter a rede de contatos, de amigos, de conhecidos ativa, e informar a eles que a pessoa está no mercado de trabalho, porque muitas vezes a gente acaba, um amigo acaba indicando, lembrando a pessoa de que existe uma vaga disponível, talvez de acordo com a experiência dela, então é importante essa comunicação na rede de contatos, né. Se cadastrar em plataformas digitais, ficar atento a oportunidades, porque hoje muitas vagas, no meu tempo, né, não muito longe, atrás, a gente acompanhava as vagas disponíveis nos jornais, né, hoje, boa parte da gente fica recebendo as vagas pelas plataformas digitais, pelo site de agentes de emprego, então é importante a pessoa se cadastrar e manter o seu cadastro atualizado, né, e ficar atento às oportunidades, também é importante a pessoa acompanhar os seus e-mails, o seu WhatsApp, para poder também, quando for, surgir uma oportunidade, ela ter essa agilidade e responder ao entrevistador, para que ela tenha mais condições de estar participando dessa vaga, então, fiquem aí algumas, algumas dicas. João Custódio, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho, é só o tempo de tomar um gole d'água, a gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito comercial, eu estou conversando aqui com o... o diretor executivo da Fortus Group, que é o João Custódio, e ele está falando sobre mercado de trabalho na pandemia. Olha, quem não está procurando emprego, né, quanta gente perdeu emprego, quanta gente está querendo trabalhar em casa, então o João está dando todas as dicas aqui, para vocês que estão em casa, se acostumarem a fazer um on-office, ou então ir trabalhar lá com eles, ou com uma empresa qualquer, e contrate vocês, tá bem? Então tá, vamos lá, João, a próxima pergunta é da Kellen, de Viamão. O trabalho pode estimular a desvalorização salarial? Qual a opinião do João para esse assunto? Boa noite, doutora Kellen, obrigado pela pergunta, eu acho que, pelo entendo, a gente está falando sobre o teletrabalho, né, que acaba sendo muitas pessoas que estão trabalhando em casa hoje, né, então a gente não enxerga, não nos enxergamos, não nos enxergamos assim, como uma... que é uma forma de... que possa estimular a desvalorização profissional. A desvalorização profissional está muito ligada ao rendimento, à produtividade, à qualidade da entrega do profissional, né, o fato é que sim, que tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de trabalhar em casa, da qual, inclusive, eu me empurro, né, eu em casa, eu acabo me dispersando um pouco mais e tenho dificuldade de me concentrar, então eu sempre procuro, eu tenho essa possibilidade de vir para o escritório e eu tenho essa possibilidade, tem pessoas que não têm essa possibilidade que acabam tendo que se organizar em casa, então essa é a questão, né, de como criar uma rotina em casa para que a pessoa consiga ter o mesmo rendimento profissional, tanto em casa como no escritório. Então são desafios de organização, de combinações, né, que é importante, mas eu não consigo enxergar o teletrabalho como uma forma que pode estimular a desorganização. Acho que não vejo o teletrabalho como isso, mas sim como uma modernização da forma de trabalho. Isso sim, e acho que tem pessoas que têm se adaptado muito bem, temos colegas aqui na empresa que, inclusive, tiveram um aumento da produtividade do trabalho em casa. Tem profissionais que moram longe, que levavam, às vezes, uma hora para vir para o trabalho e uma hora para voltar, então hoje também se ganha qualidade de vida, né, a pessoa não precisa se deslocar tanto como antes, né, então acho que tem muitos pontos positivos com o teletrabalho, na verdade. O João, o senhor Roberto, lá de São Leopoldo, ele faz uma pergunta que também é uma curiosidade minha, eu tenho curiosidade sobre isso que ele está perguntando aqui. Há comentários, ainda que isolados, de que sobram vagas em algumas entidades por conta de valores baixos que concorrem com os auxílios governamentais. Isso confere, João? Sim, acho que bem, em alguns tipos de vagas mais operacionais, né, tem pessoas que estão optando, que têm condições de ficar em casa, né, e que estão deixando de procurar trabalho para ficar em casa por conta desse benefício, né, mas o importante é destacar, bom, esse benefício tem um objetivo para quem não está conseguindo trabalho, né, então acho que é uma coisa para um auxílio temporário, né, então quem tiver condições de participar de um processo, conseguir um trabalho, é importante, porque daqui a pouco para o benefício e essa pessoa vai ter dificuldade de se colocar no mercado, então é importante, mas isso é um fato, é um fato, tem nessas vagas mais operacionais, tem pessoas que estão deixando de procurar trabalho por conta do benefício do governo, que eu acho um grande erro, né, inclusive tem pessoas que às vezes, infelizmente, nem deveriam ter esse direito e agora, com a declaração do imposto de renda, estão tendo que devolver parte desse valor, então, fica aqui a nossa, a mesma dica, né, que as pessoas não fiquem paradas, que aquelas que têm condições de trabalhar, que não fiquem muito em cima dessa questão do auxílio, porque isso é uma questão temporária e agora está se estudando a sua ampliação, mas, principalmente, para aquelas pessoas que realmente estão com dificuldades e realmente tem muitas pessoas com dificuldades no momento, eu acho que o auxílio veio para ajudar no momento de dificuldade essas pessoas, mas, que ainda assim tiver uma oportunidade de trabalho, acho que é importante a pessoa se recolocar no mercado o quanto antes, porque depois pode ficar mais difícil. Sim, até porque esse auxílio é um auxílio temporário, né, ele pode acabar daqui a uns dias e a pessoa fica exatamente com, sem nada daí, né, então, é bom cuidar bem disso, né, João? Então, sim, 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 muito importante. Tem a próxima pergunta que é do senhor Nicolás, de Uruguaiana, quais os cuidados necessários para quem está desempregado e vê no empreendedorismo uma oportunidade? E daí, João? Bom, boa tarde, boa noite, senhor Nicolás, obrigado pela pergunta, né, acho que é uma alternativa sempre, empreendedorismo pode ser uma alternativa, né, porque tem que se ver quando você está empreendendo, você está assumindo riscos, né, que vai fazer necessariamente um investimento de tempo e de dinheiro, né, e também é importante a pessoa ter uma reserva, um capital de giro para poder custear esse novo negócio, porque geralmente o negócio leva, às vezes, uma maturação, aí, de três a um ano para poder gerar resultados relevantes. então, tem que se cuidar, tem que se fazer um plano de negócio, botar esse projeto no papel, verificar se ele continua ainda atrativo, né, fazer simulações, ver se, analisar quais são os diferenciais que ela vai estar entregando com esse novo negócio que ela está fazendo, né, então, a gente recomenda a cautela nesse momento, acho que, sim, nós somos, o Brasil tem um número grande de empreendedorismo, mas, às vezes, a pessoa já está com dificuldade de deixar trabalho, tem um pouco de dinheiro, põe todo aquele dinheiro num projeto, acaba que aquele projeto acaba não tendo êxito, né, e ela fica numa situação pior ainda, então, acho que, sim, pode ser uma alternativa, mas tem que ter cautela, botar esse projeto no papel, testar, ver os diferenciais, ver se o dinheiro que ela tem disponível vai ser suficiente para esse projeto, que vai levar um tempo para poder dar retorno, então, a gente sempre fala com quem tem cautela, porque, como todo empreendimento, tem seus riscos. A dona Cristiane, que mora na cidade de Alvorada, ela pergunta o seguinte, o isolamento de mais de um ano acabou acostumando forçosamente muitas pessoas no sistema de homem-office, quais as principais profissões que podem ser contempladas nessa modalidade de trabalho, João? Bom, boa noite, senhora Cristiane, obrigado pela pergunta, realmente, muitas pessoas, algumas tiveram essa opção, outras não tiveram a opção, foram forçadamente sair para casa e trabalhar, uma questão de segurança sanitária, então, as áreas mais ligadas à área administrativa, digamos assim, se a gente olha o escritório, as pessoas tiveram mais oportunidades, então, a gente tem o assunto no escritório de contabilidade, no escritório de prestação de serviços, administrativos, advogados, enfim, toda a equipe financeira, administrativa das empresas, tiveram essa facilidade de executar a sua atividade em casa, tem atividades que só não tem alternativa, que a pessoa tem que ter o trabalho presencial, a gente vê um caixa do seu mercado, a gente vê alguém com posto de gasolina, enfim, a pessoa da área da saúde, que tem que, muitas vezes, estar presente, mas, digamos assim, as áreas mais administrativas que já tinham que trabalhavam no escritório, tiveram essa facilidade de poder migrar, tem áreas, como a área de TI, por exemplo, de tecnologia, que já trabalhavam muito como office, então, elas foram facilmente adaptadas, já estavam adaptadas, porque já tinha essa cultura, o mercado já trabalhava dessa forma, o mercado de publicidade, também, muitas pessoas já trabalhavam na sua casa, então, são essas áreas mais que têm que ter essa facilidade, de ter essa mudança para o trabalho em casa. Tive o prazer enorme em conversar aqui com o João Custódio, que é diretor executivo do Fortus Group, e que falou sobre método, o mercado de trabalho na pandemia. João, muito obrigado, volto sempre, dê um grande abraço no pessoal lá da Fortus, e lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui, vou tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau,